Eu era criado pela glória O Henrique é conhecido por ter bastante dragões Então a campanha dele é muito focada em dragões Como vocês vão ver quando a gente começar Então vamos lá Aqui temos os atributos das Elfos Nobres Mas vamos ler aqui Caso alguém esteja chegando pela primeira vez nessa campanha Intriga Usa intriga para recrutar senhores poderosos Ou afetar a diplomacia entre as facções Espionagem Ao formar acordo comercial com uma facção Você ganha visão das posses dela Perícia marcial Maior coordenação em combate corpo a corpo Quando os Elfos Nobres entram em batalha com força máxima Cavaleiros de Caledor Esse é o nome da nossa facção Esse é o símbolo dela Desafio inicial é difícil Justamente porque os Elfos Nobres começam todos lá perto de Ultuan Então esse é o único Elfo que aparece lá do outro lado do mapa Sem nenhum Elfo Nobre perto Sem ser ele Então começo bem difícil Assim como a campanha do Malos Só que diferente do Malos Ele não começa com uma cidade do outro lado Ele só começa com essa cidade aqui Que vocês já vão ver onde é Então vamos lá Efeitos da facção Tomar dragões Busque os segredos de poderosos dragões Ou conquiste a lealdade deles em batalhas Similares caçadas de Norska Clima adequado dele é montanha Afinal estamos perto da região dos anões Invocação de Eudrasor Aprimora e conselha a experiência Os príncipes dracônicos Senhores e heróis Isso aqui é um ritual especial dele Grande invocação de Val Bônus para a unidade de dragão Obviamente né Duração de recrutamento menos um Turno para a unidade de dragão e príncipe dracônicos Nosso Senhor tem efeito de campanha De mais 15% de movimento bônus No mapa Imune desgaste de montanhas e desertos A residência dracônica Manutenção reduzida em 25% Para a unidade de dragões e príncipes dracônicos Começaremos com a unidade de príncipes dracônicos Uma unidade de dragão solar E um leão branco da crácia Então vamos jogar no muito difícil Ok Então bora lá Ver qual é Lembrando que os loads eu vou editar Porque Mesmo estando com o SSD Não compensa deixar o load Eu só vou ler as histórias quando eu tiver que ler Enfim Vamos lá Há muito tempo o céu de Caledor não vibra ao som de urros dos dragões Por essa razão o príncipe Henrique desbrava o mundo em busca dos últimos dracos Que ainda não sucumbiram ao sono Conforme as forças da destruição continuam a se proliferar Fora das fronteiras de Ultuan Os esforços de Henrique são mais necessários que nunca Pois o destino do mundo depende do Zazur Contudo o orgulho do príncipe dracônico também está em jogo Pois ele almeja restaurar a grandeza de seu reino entre os elfos nobres Behold, Fritz Himrich Você chegou no Plano de Bones Anciente gravação dos dragões Para honrar os mortos E procurar a sabedoria dos que ainda estão rolando o mundo A pouca relíquia são restos Porque a magia escuridão Uma vez pegou a essa briga Ainda mais, os Dwarfos foram cometidos Sacrilegi em procurar os dragões Se procurando os dragões Quero despoilando seus remédios Você deve punir a sua gold-lust E purgá-los de seus montagos Mas... Be on your guard Other nearby Dowie Will not take this lightly And may seek vengeance There is dark Ancient power To be found in the south Though you may think twice Before menning here It may be necessary For in the distant ocean A formidable black arc Of the Druki has been spotted Its business unknown Noble Dragon Prince These are wild and untamed lands Infested by greedy Dowie Twisted Greenskins And other more secretive vermin Come what may The Knights of Caridor Must prevail Beleza, aqui só rapidamente Vou abrir configurações de mods Lembrando que se você quiser jogar Com os mods que eu jogo A coletânea atual Sempre fica na descrição dos vídeos Então é só você clicar nela E se inscrever nos mods Normalmente Nossa primeira missão Aqui O mundo já esteve sob domínio Dos elfos nobres Mas agora eles são meros coadjuvantes Uma raza próxima do crepúsculo Contudo a fúria e o orgulho Ainda arrem no coração deles Mesmo além das fronteiras De Ultman Os Azur continuam a enfrentar Os inimigos Para aposentos Para proteger o mundo Então a gente está em guerra Com uma facção aqui Que é o clã Helheim Que originalmente No jogo Ele teria essas três cidades aqui Mas na minha coletânea Por ter Anões do Caos Os Anões do Caos Começam aqui Nos Alpes das Cinzas Então a gente vai começar Brigando com os Anões do Caos Nessa campanha já Então é Um pouquinho preocupante Então vamos melhorar a cidade aqui já E vamos atacar aqui o Forte Negro Eu vou lutar obviamente Primeira batalha Então bora lá Beleza Começamos com 24 ventos de magia Então vamos iniciar aqui Posicionamento Bom Nós temos bastante mobilidade O que é principalmente A fraqueza dos Anões Então Meus Prefícies de Gacônicos Vão ficar aqui com o Henrique Já vou mostrar isso para vocês Caso alguém não tenha visto Só para lembrar aqui As pessoinhas Que não tem frequência de usar Na Twitch As minhas lives estão acontecendo Lá agora Então estou jogando muitas campanhas De Warhammer lá E outros jogos afim Então se você quiser ver Eu jogando Warhammer Fora do canal do Youtube É só seguir na Twitch lá Por enquanto Nesse período de quarentena As lives estão acontecendo Quase todo dia Então Vocês tem praticamente Um vídeo de Warhammer Todo dia para assistir Na minha live Bom Deixa eu mostrar aqui para vocês O Henrique né Eu chamo ele de Henrique Porque virou meme na live Mas enfim O Henrique Então está aqui ele Corsell A armadura dele é bem legal Praticamente Não é muito parecida Com a armadura do mod Que tinha E no mod se não me engano Ele era moreno Aqui porque ele é loiro Mas eu acho que o certo é loiro mesmo Enfim As pistas dracônicos aqui Para quem não conhece também Lembrando que a lore Eu não vou fazer em vídeo Porque na passagem de tour Não dá mais Porque agora é extremamente rápido Aqui são os leões brancos da crácia Os arqueiros aqui atrás Normal Um dragão solar Que a gente começa Inclusive com Achei que o sol estava aqui em cima Feito e colado Enfim Temos aqui a Maga De fogo Que é muito bom Porque é um Henrique Ele vai dar vários bônus para fogo Que vocês vão ver no futuro Piqueiros normais E outros arqueiros normais Ali em cima Então vamos lá Começando aqui Não tem muitos anõezinhos Eles não tem tanto projétil Então nosso projeto Pode pegar o deles Aqui Vamos jogar uma bola de fogo No general deles Eu sou magnífico Caraca Eu perdoço tudo Se divido com uma bola de fogo Vou louco Vamos aproximar o dragão aqui Eu vou pegar esses mineradores que estão aqui moscando Aglomerem sempre para bater no meu Isso assim mesmo Pode ser 81 kills para o dragão Do nada Vai dar uma bola de fogo aqui Calma aí Se chega mais perto Cavalaria sai de perto Bolinha de fogo Rasteirinha 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 Toma dias Tatada Drescent Drescent Para os dragões Minha 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 O que é isso aqui que a gente faz? Lança estelar, aumentada investida e ganha dano de fogo nessa arma, vamo lá. Bom, tem mais um sopro pra usar aqui, vamos usar barbalongas. Correu aqui, maga, bola de fogo lá atrás. Lembrando, se você quiser nomear alguma unidade do meu exército aqui, qualquer uma delas, até a heroína, mas heróis e senhores de exército, eu quero que vocês mandem uma história pra mim lá no Discord do canal, e a melhor história que o pessoal escolher será escolhida pra eu colocar o nome do senhor. E, obviamente, você vai ganhar também um vídeo cinematográfico contando a sua história, então... Beleza, perdeu uns pouquíssima gente, porque a mobilidade, como eu disse, é a maior inimiga dos anões, porque não dão cavalaria de carneiro pros caras, né, véi? Daí fica difícil. Vamo lá, vou pegar essa cidade aqui. Trançador de barbas, cara, de cara assim já? Alguém precisa garantir a integridade do manto das barbas, ou seu poder sobre as runas dos anões diminuirá. Liderança mais 4, lutar contra anões, chance de sucesso dos ações dos heróis, mais 10%. Ok. Tá, vamo começar sempre com o patrulheiro em marcha, né, embora essa aqui pareça muito boa também. Vamo com o Draco Chifre. O único sopro no Draco Chifre forjado no fogo do hálito flamejante de Draugnir. Faz com que os oponentes corram bem contados, cientes do que virá a seguir. Normalmente você pega a patrulheira em marcha, mas como ele já tem o movimento bônus, então tudo bem a gente pegar aquela ali. Uma bola de fogo, deixa eu ler a descrição também, né? O mago congela uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo. Beleza. Aqui, como faz parte da nossa província, a gente pode recrutar algumas coisas. Então, como eu vou lutar com mais anõezinhos, eu vou pegar essa aqui que é antifantaria. E vou pegar também esse... mais um arqueiro. Tá, aqui a gente contém o marco, que é a cola dos dragões. A planície dos ossos é o local onde os dragões vão para morrer, um lugar de muita tristeza para os elfos, porém sagrado. E aqui a gente tinha outro, que é a torre do dente sangrento. Essas ruínas lúgubres e distantes contêm um monte de tesouros e materiais de construção. Embora estejam um tanto estragados. Tente apenas ignorar os ossos ruídos. Tá, encontramos a facção aqui dos anões do caos, que é os escravos de Zar na Grunde. Pode melhorar aqui a ordem pública. Com esse pouquinho de dinheiro que a gente tem. Pesquisa. Vamos pegar esse que é o meio da força da arma das infantarias. A gente tá com uns orques de vizinho aqui, mas por enquanto estão de boa. Aqui não tem ninguém, nunca com mais ninguém aqui. Então, por enquanto, estão tranquilos. Vamos focar aqui em pegar essas montanhas próximas, nossa província inteira, né? E depois a gente pode tentar se expandir aqui para a direita até o final do mapa. Que aí pelo menos uma parte a gente não pode ser atacado. É o que eu gosto de fazer em todo total warp. Sempre pegar um canto do mapa, para você ficar protegendo só uma fronteira. No caso, quando você tem pouca exército, é mais fácil fazer assim. Pelo menos para mim, né? Avanços militares... Tá, isso aqui não tem história nenhuma. Retorno do Príncipe. Ocupo o Spolidevast e o Pires seis povoados diferentes, mas eu nem fiz a de quatro povoados. Suas viagens levaram você para longe de Caledor, e por isso seu controle sobre os assuntos da cursa dos Gagões diminuiu. Uma facção de nobres, tolos e inexperientes, com pouco respeito pelo legado militar de Caledor, manobrou para chegar aos salões do poder. Os relatos parciais que você recebe da sua terra natal descrevem um reino que se entregou à dissolução e à indolência, onde os nobres se deleitam em bailes exuberantes, mesmo enquanto piratas cruéis devastam o litoral. Esse tipo de comportamento até pode ser adequado para um Avelorniano, mas Caledor é uma terra de guerreiros. Tais atitudes não podem ser toleradas. Você precisa encontrar maneiras de entrar em contato e mobilizar seus aliados locais antes de poder tomar qualquer medida. Qualquer tipo de medida. Depois a gente vai receber uma oportunidade para confederar com Caledor, que provavelmente eu não vou aceitar, mas ok. Beleza, próximo turno eu ataco os caras ali, vamos recrutar aqui mais um arqueiro, mais um piqueiro, mais um antifantaria. Acho que o próximo turno alcança os salões do caos ali tranquilo. Beleza, então vamos direto aqui para os alunos do caos. Parece aqui um exército do clã Helheim, mas por enquanto eles estão longe, então não vai ser problema nenhum. Então, Draswath das Cinzas. Estamos em guerra, meu querido. Quer você queira ou não. Bom, esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil do que enfrentar os anões que a gente estava enfrentando, porque anões do caos são um pouquinho mais fortes. É quase a mesma coisa, mas eles têm mais unidades e mais mobilidade, então a nossa vantagem não acaba sendo tão útil quanto foi com um caminhão normal, né velho. Tanto tempo sem gravar a campanha, mas tem que passar um caminhão. Mas vai ter aí um... As unidades que eles têm de mobilidade por enquanto não são tão boas. Então vamos lá. Ok, vamos iniciar o posicionamento. Os vens de manjeros já estão favoráveis. Tá, tem bastante orca a matar de escravo, bastante anão do caos, rabugento. Vamos lá. De qualquer forma, eles vão queimar no fogo do dragão. Vocês, a gente votaria aqui. Leões brancos da crássia aqui. Maga aqui. Arqueiros, todos podem ficar aqui, que vocês vão pegar o canto de todo mundo mesmo. Tá, Henrique, mesma coisa, você vai ficar com a cavalaria. Vamos lá. Já tá jogando bola de fogo na gente, ó. Toma de volta então, meu querido. É pra brincar disso? Alançou três bolas de fogo, que isso? Ah, uma máquina? Que isso? Que que é isso? O que que tá acontecendo, cara? Que que é isso? O cara mandou cinco bolas de fogo, velho. Que que é isso? Ah, beleza. Perdi minha maga, de cara, assim, já. Fácil. Tudo bem, né? Fazer o que? Tem muito o que fazer. O óleo? It will be done. Spearman. Faduce. Caraca, bicho. O cara é bravo mesmo. Sofreu uma atualização e eu nem fiquei sabendo, velho. Como é essa? Tá preciso que vocês peguem esses devastadores aqui, velho. Dragãozinho. Aqui, ó. Vários grupos juntos. E aí vem pra cá. E aí vem pra cá. A corneta, que legal. Se eu não me engano, pelo pouco que eu lembro de cabeça da história do Inri, que essa corneta aí é o que faz os dragões acordarem quando eles estão no ronco. Uma das únicas coisas que faz eles acordarem. Porque os caras não respeitam tantos elfos nobres, os dragões. Mas o príncipe aí, que é um dos únicos que os dragões realmente respeitam. Pô, tô triste que eu perdi minha maga, né, velho. Até eu consegui outra, hein. Mas, caraca, velho. Não sei o que aconteceu aqui, não, velho. Eu nunca vi esse cara soltar tanta bola de fogo seguida assim. É, sei lá, né, vai que ganhou um buff ridículo, hein. Vou até perguntar pro cara do mod depois. Então, eu fui lutar com o cara aqui e ele soltou cinco bolas de fogo. Deveria acontecer isso. Vai sacrificar minha unidade ali que ela já vai morrer mesmo. Pra dar um danão. Vai sair daí vocês, pega essa galera aqui. Vamos mandar umas flechas ali, ali. Queria muito que o meu mago tivesse só sido ferido, mas... Bola de fogo é uma magia que não é, porque ela é teleguiada. Então, é meio difícil. O cara tá engargaçando o meu dragão aqui, velho. Caraca, bicho. Os anéis do carro tão sinistros. Fuja daí, dragãozinho. Só queria trazer o Henrique aí pra atacar o general deles. Tá chegando a nossa infantaria aqui, pode confiar aqui, que é melhor. Não tá acompanhando mais. Mais uma cornetada do Boromir. Tá, apressa o caveiro aqui, ignora. Próximo alvo. Não vou nem voltar aquela infantaria ali, porque ela tá muito machucada, velho. Começou as bolas de fogo. E aí, eu acho que o Henrique tá de boa agora, né? Não chega mais. Orcs escravos. Essas são de boa, só tem a força de rapazes. Tá, aqui já era. Pode tirar flecha nesse cara aqui. Vocês ajudam aqui. Ah, falei que anéis do carro já é mais treta. Eles realmente são mais fortes. Mas é legal que dá uma dificuldade demais pra acompanhar o Henrique. Já é difícil o começo. Os caras correm aí. Vem ajudar aqui, Henrique. O Henrique tá chegando aí pra botar a ordem. Pegar a corneta, acho que realmente foi a melhor decisão, porque esse buff de tá corpo a corpo ajuda muito a acertar os anões. E aí, o cidadão que joga bola de fogo sem parar. Deixa eu te contar, hein, bicho. Se não me engano, esse aqui é o Sr. Lendário dos Anões do Caos. Que provavelmente viria no terceiro jogo. Caraca, bicho. Bom, infelizmente perdemos nossa maga mesmo, né? Mas não tem como se esquivar de bolas de fogo, gente. Mas eu também tinha como saber que o cara estava extremamente... Provavelmente é um bug esse negócio, tá? Não é preciso soltar magia desse jeito. Mas, enfim. Aconteceu, eu não vou voltar atrás por causa disso. Então, quando a gente tiver alto maga, vocês nomeiam eles. Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos. Mesmo nas partes sem armadura. Tá, pegamos a primeira província aqui. E os Anões do Caos foram destruídos. Porque eles começam com essa cidade aqui, não dá nem tempo de eles se expandirem. Vamos começar com esse aqui que reduz o custo de construção. E dar crescimento. E eu vou fazer uma troca aqui. Coloca esse negócio aqui. Se eu demolei agora, eu vou conseguir recrutar, né? O que eu definitivamente precisaria recrutar. Então, coloca aqui agora. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Então, o que é chato dessa facção do Helheim é que eles começam com matadores. O que é um problema pro meu dragão. Então, tem que tomar bastante cuidado. Pega mais um desse. Mais dois desse. E tá. Daqui dois turnos, a cidade tá level 3. Eu posso colocar a guarnição. E aí a gente começa a ganhar dinheiro com rebeliões. Daqui oito turnos, eu já vim um dragão. Duvido que esse meu exército vai conseguir ganhar a primeira caçada do dragão. Porque, assim, uma caçada de Norsk é bem difícil. Porque eu tentei fazer em live e não deu muito certo. Mas... Não é só matando ele que você sai ganhando esse evento. E vocês vão ver quando eu chegar a hora. Vamos passar o turno aqui. Vê que esse Gilbert Helheim vai querer fazer aí. Usou o subterrâneo. Pra onde? Espero que seja pro monte. Aí, voltou pra lá. O que é bom, porque aí eu posso... Vim em marcha. Chegar do lado dele ali. Que ele não vai querer sair. Porque ele vai querer proteger a cidade. Então... É só a gente atacar no próximo turno. Tá, tira essa consona daqui agora. Vou colocar a guarnição depois. Pera, vou parar de comprar tributo por enquanto. Porque não dá. Isso aqui também seria ótimo pra repor o exército. Esse hit também é muito bom. Porque ele dá ataque de fogo pra todos os exércitos. Espero que eles fiquem quietinhos aí. Seria legal subjulgar esses anões. Porque assim a gente teria um aliado pra fazer comércio aqui. E como eu sei que vocês gostam bastante de vassalos, né? Eu acho que é um começo válido pro... Pro Henrique. Porque aí eu não preciso focar em... Me expandir pra essa região dos scavis. Eu posso deixar os anões tentarem se virar com isso. Embora eu vou ajudar eles a pegar a cidade lá pra passar a província inteira, né? Mas... Se os anões cuidarem da região de cima aqui, eu posso focar em atacar só de baixo. E não vou ser atacado por todos os lados. Seria legal ter um vassalinho também, né? Como sempre. Vamos lá. Ok. As infantilhas estão machucadas. Vamos tentar evitar usá-las, se possível. Porque eu não quero perder. Não quero perder a infratarina e nem a batalha, então. Coloco vocês aqui. Leões brancos aqui. Henrique, como sempre, com a cavalaria. Dragão. Com muito cuidado eu vou tentar usar você. Calma, mouse. Não fique louco. Beleza. Só um pouquinho mais pra cá, pra não passar um grupo de anões. Ok, bora lá. Tem bastante arquivo nesse aqui, mais do que os outros que a gente enfrentou. Mas a gente também tem os nossos, então... A gente só precisa assustar eles com a nossa cavalaria, com o dragão, que aí eles vão ficar todos confusos com a formação. A vocês aqui, pode passar pra cá. Torre vestida. Tá, os matadores estão aqui no meio. Essa mubuca aqui. Vamos tentar focar em matar eles. Estão sem camisa, né, então. Sem camisa vão tomar bastante dano. Henrique, aquela corneta bacana. Pode tomar um flanqueamento melhor aqui, aqui também. Corre pra cá. Meu cachorro tá aqui na chamada de vocês, como vocês perceberam, né. E aí, meu querido, tá pronto pra ser um vassalo dos elfos nobres? E aí lutar contra essa reprova no povo? Tá, a galera foi cercada a show ali. Levanta a voa do dragãozinho, vocês vêm pra cá. Medo de jogar um sobra aqui e acertar minhas unidades, mas vamos tentar. É, agora já corre, não adianta. Mas foi um cercado bonito aqui. Muito bom. Bom, vamos ver se esse nosso vassalo vai se comportar, né, velho. Acho que vai dar pra transformar em vassalo, porque não é uma facção de mod. É uma facção original, então... Espero que dê. Ele vai morrer de qualquer jeito, mas eu quero ver se ele vai matando ele, hein. Vai lá. Só mais umas tocadas. Se esse aqui não obedece, vamos achar algum senhor que obedeça. Certo, Henrique? Por que você tá dando ré com o cavalo, mano? Tentando dar um zoom no cara bacana pra ficar lá no fundo da foto aqui com o casteladão atrás. O cara fica dando ré com o cavalo, velho. Na verdade, você tá tomada por orcs ali, mas tudo bem, né? Que isso? Não come o cara não, cavalo. Beleza. Bom, obviamente não vou me livrar de vocês. Eu gostaria que vocês me servissem, então... Bem-vindos ao Império de Caledor, no velho mundo. Espero que vocês se comportem. Vamos voltar pra nossa região aqui, que eu preciso fazer algumas coisinhas. Pra me preparar pra atacar outras facções. Vamos colocar aqui agora a espada ardista. A espada é o eixo do mundo e o poder dela é absoluto. Dano perfurante mais 12, bônus de investida mais 5%. Ataco corpo a corpo mais 3. Vamos lá. Forte negro, não quero qualquer coisa pra você, eu quero colocar aqui. Vamos lá. Se bem que dá pra colocar pra você também, o que seria bom caso os orcs destino atacar. Então, coloca aí. Dá pra melhorar essa cidade também. Salvar, amor. Por enquanto, o Malus tá com duas cidades das três aí, então ele não vai pensar em atacar a gente. Enquanto ele não bater naqueles lagartos todos. Muralha de lanças, o que mais impressiona em um exército élfico é a muralha de lanças. Organizadas perfeitamente pra causar o máximo de efeito. Enquanto isso, no Hobbit, batalha de cinco exércitos, os elfos pulam uma formação perfeita de parede de escudos. Para se matar na linha de frente. Tá. Coloca isso aqui agora. Depois dessa atualização, tá com um probleminha nesse negócio aqui de instâncias. Que ele fica fechando as instâncias sozinho. É bizarro. Tem algum encontro aqui. Que agora eu tô com um mod que ele adiciona encontros na terra também. É verde sol no mar. Então a gente pode ver o que que é ali. Bom, se a gente vai fazer a caçada do dragão daqui cinco turnos, eu deveria provavelmente focar em antigrandes. Pra conseguir brigar com seja lá o que vier. Mas mesmo assim também tem que ser o suficiente pra tentar lutar contra ele desse jeito. Mas vamos tentar focar em antigrandes. Vou pegar mais quatro piqueiros pra brigar com essa galera. Que arqueira definitivamente não vai servir de nada. Supervisor Brutal. Violento supervisor da sua exploração madeireira está estourando chicote com vigor inadequado. Os operários estão abandonando os acampamentos em massa. E a produção de lenha diminuiu. Elevando os custos de construção. Aí você me ferrou muito, meu querido. Tá, aqui esse aqui. Não fala, mas vamos checar. Algum dos eventos estão bugados, tá aí. Então pode ser que não apareça exército nenhum e só dá recompensa. Mas enfim, vamos torcer pra que funcione. Da vanguarda do seu exército vem um grito de uma força remanescente que foi vista nos campamentos próximos. É inexplicado o que aconteceu com ele, mas seus scouts reportam que uma batalha aconteceu ali recentemente. A força desse tamanho não pode estar aqui sem uma boa razão. E você suspeita que são bandidos. Mas o que aconteceu com eles? Talvez seja melhor tentar descobrir. Então vamos se aproximar. Se esses elfos fossem um pouquinho maior, eu tomava um wipe lindo, velho. Porque tem muita unidade boa aqui. Mas vamos lá, batendo esses bandidos. Os elfos negros têm um projeto perfurante desde o começo. O que pra qualquer um que tem armadura alta como os elfos é bem preocupante a gente enfrentar. A maior parte boa é que eles não tem nenhuma cavalaria. Tá, Henrique fica aqui desse lado que tem umas arpias que eu vou tentar derrubar com o dragão. Vocês também ficam na lateral aqui. Eu vou ter que flanquear essas guardas negras na garonde. Pra se a gente quiser ter chance de bater nela. Que é resistente pra cacete. Vocês não cobram nada. Não cobram nada? Estão achando que eu estava com outra grande cidade. Não, é pra... O cobra nada na verdade foi pra falar... Sem muitos caramos. Mas enfim. Ignora. Ah, pode tentar... Eu ia acertar essas irmãs da aniquilação, mas agora... Subiram. Tá, um momento. Vocês vêm pra cá. Essas somas provavelmente vão correr. Então manda vocês aqui. Dragão aqui. Vocês aqui. Vocês... Segura na frente essa guarda negra de nagaronde. Leões brancos, vamos dar a volta. Vocês seguram essas irmãs da aniquilação. Vocês qualquer unidade ali também. Vamos dar ali. Ah, esse aqui vai tentar pegar uns arqueiros. Vamos atrás deles. Cuidado esses arqueiros aqui. Pega as sombras. Pra ajudar ali. Pega o cara da crossboa aqui. General deles. Será que eles correram? Próximo. Corneio. Tomava todo. Já alcançou a infantaria. Pode sair daí. Vamos ajudar lá na frente. Porque como eu disse, guarda negra de nagaronde não é brincadeira. Leões brancos Coloquei aquela guarda negros na garota ali A Kane tá abençoando eles Sai daqui vocês Ei Psy, olha pra trás Agora vocês aqui Flash nas costas deles Vocês podem Anquear aqui A general deles tá quase Pode sair daí Mais aniquilação, toma Persegue essa galera aqui Vai eles não vão parar de encher o saco Pra tudo morrer Tá bem mais pra cá Vocês não estão acertando muito bem as flechas não Como eu queria Tá aqui já foi Flanqueei aqui de novo Voltou umas irmãs da aniquilação aqui Que pegou uma infantilha que tava morta E correram Sai daqui bandidos Pela glória de Inrick Pela glória de Inrick Ah pô Uma batalha nesse nível aqui no começo da campanha É legal de fazer Ainda mais porque é um encontro aleatório Tipo não é facção nenhuma Você simplesmente tava andando e aí Encontrou uns bandidos aqui Pronto Eu gosto desses encontros aleatórios Dá mais vida pro mapa Esse mapa grande maravilhoso desse jogo Ok Vamos pegar Experiência Vamos ver quanto que a gente vai ganhar essa brincadeira aqui Esse é o meu destino A força caída Assim que você se aproximou do campo Os bandidos se mostraram nas selvas próximas Tentando pegar o tesouro do campo para si próprio Depois de derrotar os bandidos Você pega o loot Antes de se mover para os remanescentes do campo Para explorar Taguei a lâmina do pavor Possibiliza ataques de magia Que causa o medo e pavor Essa lâmina foi roubada de uma banche da tumba Quem tolva uma canção de Ninar sombria Para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra Ao atingir o inimigo Ok Achei que eu queria dinheiro né Mas tudo bem Vou aceitar essa aqui Agora preciso repor o meu exército Urgente Se a gente quiser tentar brigar ali com O dragão no futuro Só levar 12 e liberar essa aqui Beleza Mas essa aqui também não quero Bom Que unidade que eu vou focar com o ink Obviamente de gargões né Mas de infantaria Provavelmente guarda fênix Já que você é um príncipe Acho que sim Mas não tem nenhum ainda Mas qual mais que eu poderia colocar Que que é melhor a guarda marinha Guarda marinha Provavelmente eu vou ter também Guarda argêntia também Tá Coloco isso aqui Depois eu coloco Da guarda fênix eu acho Ou na verdade Dos dragões É Vamos começar com isso aqui mesmo Transformar um grupo de cidadãos comuns E despreparados Em verdadeiros pelotões de combate Requer um talento muito específico E uma abundância de paciência Que guarda marinha Com certeza eu vou ter Eu acho Eu não sei Talvez eu tenha colocado um ponto Que eu não precisava Ah sei lá Na verdade eu devia ter visto Na árvore de habilidades dele Se ele tem alguma infantaria específica Exército todo Exército todo Exército de cavalaria Dragão e Príncipe Decacônico É É Eu devia ter colocado Príncipe Decacônico Porque eu colocava esses dois aqui Mas enfim Guarda argêntia também é bom Porque ela tem essência magia E aquela primeira coisa Que eu coloquei Ajuda nisso O que eu preciso pra fazer isso aqui Três tecnologias Porque Se eu conseguir fazer isso aqui Antes do dragão Eu acho que Esse hito ia ajudar muito a gente Tá Pega mais um piqueiro E vamos repor esse exército aí Que o tempo está contra nós Um abraço da cadeira aqui Não se assustem O barulho que foi agora Uma coisa que eu não olhei Eu tenho erro com mais alguma facção Por enquanto não Ok Daqui a missão que eu vi aí Consagrada Armadura de Kaledor fortalecida Incorpora um herói do tipo mago Ao exército do seguinte senhor Henrique Saudades do meu mago Ele foi trollado por um bug Tadinha Armadura de Kaledor não é uma peça única Mas sim uma amálgama de diversas armaduras Usadas por sucessivos heróis da longa história de Kaledor Ainda assim Falta ela uma peça vital Quando Kaledor primeiro um dos primeiros reis fênix Se deparou com um número intransponível De corsários elfos negros no mar Ele se jogou nas profundezas do oceano Para que não pudesse ser capturada Por inimigos tão funestos A recuperação de uma única peça Poderia fortalecer a armadura de Kaledor imensamente Surgiram rumores dizendo que pode ter reaparecido Um fragmento da lendária armadura de Kaledor O Conquistador Henrique precisa invocar um mago Para conduzir um ritual de vidência E obter mais informações Sobre a localização do fragmento Ah é uma coisa que a gente fala também Que eu lembro de cabeça agora Que eu li essa história O Kaledor O antepassado desse Henrique aqui Foi o cara que criou os Vortex aqui Gente Então o cara não é pouca bosta não Tá minha renda tá uma merda Bom não adianta eu equipar aquela minha arma Porque esse aqui é muito melhor Lance Estelar Vou ficar aqui dentro da cidade Para recuperar o exército Nesse tempo que eu tenho Aqui são três turnos Então a gente tenta lidar com o dragão aí Eu não vou gastar o dinheiro Porque eu não sei quanto que vai ser Ah na verdade eu sei sim 1500 Que eu poderia colocar a guarnição aqui Mas custa 1350 É não vou ter dinheiro fazer o rito Quando eu precisar Então a gente A gente guarda a parada aí Para usar quantos dragões Se eu vou conseguir colocar Esse dragão no meu exército Devido ao custo Outra história Então acho que eu não vou Não sei Será muito bom ter dois dragões Como esse já Dois turnos O mago é level 3 que pega Vou tirar esse negócio de ordem pública Quero recuperar meu mago Não foi justo o que aconteceu Eu estou pensando sinceramente Em ignorar o dragão Mas eu não quero ignorar Estou em conflito gente Bom se eu ver que eu vou tomar um pau No meio do dragão Aí eu desisto Por enquanto eu vou tentar Seguir o plano aqui O plano é Tentar pegar o dragão Então vamos recuperar o exército Passar o turno de novo aqui Enquanto isso as outras facções Vão ficar mais fortes Mas tudo bem Opa Tudo bem Caledor E ela encerrou o pacote na agressão comigo Babaca O que eu colocaria como meta Para essa campanha É a gente retomar Caledor Mas não através de confederação A gente vai chegar até lá Com todo o esplendor Do nosso negócio Esplendor Do nosso império E quebrar todo mundo Proeza em arqueria Leva muitos séculos Para alcançar Tamanha excelência Mas o tempo está a favor Do Zazur Justo Tá Vamos colocar aqui agora Esse aqui Pode ser Tá Mais um turno aí Para o dragão chegar E agora liberou o rito Com esse rito A C4 meia negócio Sério Estou triste Tem outro negócio De encontro aqui em cima Para pegar depois Quando vier o dragão Eu vou ver como é que é o exército Se for muito forte Eu ignoro Vou ruxar nos scaven Pegar essa província inteira Dar para o meu vassalo E começar a vir nos orcs Que eles estão avançando Em cara que azul Aqui Planes Vamos lá Mais um turno Recuprando o exército Porque foram muitas batalhas Tem que chegar um tempo Que você tem que dar Aquela acalmada Os orcs aparentemente Sumiram aqui De Chiqueirópolis Então O sumo ceifador Está do meu lado já O que é preocupante Mas nada Tão impossível de lidar O vassalo está aí Firme e forte Montando exército Isso aí, garoto Vamos lá Cadê? Manda na tela Ou não manda Estrito Rimes não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos E um povoado Com baixa ordem pública Dragão avistado Eventos próximos Indicam que o dragão Vaga pelas terras ao redor Tal ocorrência Merece ser investigada Ah, mas vai ser investigada Ou se vai Vamos lá E aí, meu consagrado Tranquilo Emissário de dragão encontrado Muitos elfos Sequer que conseguem discernir Um homem mortal de outro Mas quando só o Teador de Norsk É encontrado perto do acampamento Ele certamente se destaca Ao se aproximar do homem Musculoso e barbado Você percebe que ele exibe O desgaste das intempéries Que só a batalha provém Nada é inesperado Para alguém da laia dele Certamente Mas o que chama a atenção São as tatuagens do bárbaro Diferente das marcas do caos Que frequentemente são Escarificadas Na pele desses homens primitivos E corrompidos Este apresenta desenhos de dragões O salteador Gruen Em sua língua primitiva Quase ininteligível Que é emissário de Lamorelx Um lendário e poderoso dragão lunar Que habilita Que habilita Que habita As terras congeladas E cheias de monstros do norte Ter contato com um dragão Tão poderoso Certamente seria benéfico Mas qual é a mensagem Você deseja que o emissário Entregue parecido Mestre Dracônico Então a gente pode consultar o dragão E ganhar alguns bônus Durante alguns turnos Durante 15 turnos O que é muito bom também A gente pode negociar por influência E o dragão vai embora depois Só que a gente pode Reencontrar depois A gente pode desafiar ele E ao derrotar ele A gente vai ganhar Todas as outras recompensas Que a gente viu aqui Se a gente ganhar a batalha E ele também pode ser recrutado E aqui a gente só deixa pra lá E a gente pode encontrar depois Eu vou tentar desafiar ele Então vem pro pau, maluco Cadê você? Cara, cara Tá lá longe, velho Você lançou um desafio de batalha Alamorel Que só sou pro Gérida Por meio do emissário dele O antigo dragão lunar E seus servos Lutarão sem piedade Para testar nossa força Meu querido Só vem Bom, esse é um atributo Que é muito bom Pro Enrique Se a gente ganhar Porque toda vez que você derrotar O dragão Você vai ganhar um atributo novo Então você vai ficar muito forte Isso é essencial Vamos ver Vamos tentar lá Brincar com ele Não é um exército fácil Não é um exército fácil Mas nem ferrando Bom, dada a situação Nesse exército aqui Cheio de monstros Eu só tenho infantaria Antigrande Level 1 Eu tentei lutar Várias vezes Essa batalha Não dá Eu consegui matar o dragão Com sucesso duas vezes Mas o resto do exército Aqui não corre de jeito nenhum Então eu vou adiar Essa batalha Vou adiar ela Sem problemas Eu tenho que voltar aqui Com coisas melhores E apareceu um negócio de bandido Nada Hum Tá Escondidos de bandido Estão nos lugares mais estranhos Do mundo Onde a riqueza Dos bandidos locais É secretamente escondida E fortemente defendida Parece que hoje Pode ser seu dia de sorte Mas os scouts Dizem ter encontrado Um deles Uma pequena caverna Nas selvas Próximo a um acampamento Que foi estabelecido O acampamento pertence A bandidos Famosos E parece que Ah Daqui Belancio Enfermado Tá Como é que pertence A bandidos famosos Que parece que tem voltado A vida de bandidagem É uma oportunidade Para um grande tínio De pagamento Mas esses bandidos Sem coração Certamente não irão Desistir da sua riqueza Tão fácil Tá Pelo menos eu consigo Fazer isso aqui Eu acho Então na dúvida A gente faz essa batalha Em vez de fazer a outra Ok Eles tem cavaleiros gélidos Que é um problema Porque eles tem dano perfurante Para os princípios de Gacônicos Nem isso tem Então não Eu vou tentar Uma cavaleira muito boa Para essa situação Eu vou tentar derrubar Esse cavaleiro gélido Com meus arqueiros Embora eu preferia Usar eles para Bater nos arqueiros inimigos Mas não é muita opção Que eu posso fazer agora Tá Leões e Brancos Ficam aqui Meus outros Quatro piqueiros Vou ficar por aqui também Meu dragão Pode atrapalhar Esses outros Terríveis cavaleiros gélidos Que eles tem Três aparentemente É Vai ser difícil isso Talvez não tão difícil Quanto a batalha do dragão Porque lá era só monstro Mas ainda assim Difícil Tá Eu vou querer Dois de vocês acertando aqui Dois de vocês acertando aqui Vou querer você se jogando aqui Aqui Talvez se eu tivesse a maga Na batalha do dragão Ela teria sido muito mais tranquila De a gente tentar fazer ela Mas sem isso É complicado Tem magia de buff de fogo Que ajudaria bastante Nessa situação Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Um sopro aqui no meio Bonitão Vamo lá Caraca, mas dragão Você é ruim de mira Meu amigo Você é muito ruim de mira Aí é foda Acertei literalmente Na unidade do meio Com sopro Ele acertou a minha Unidade de estar atrás Caraca Acho que ele está bravo Porque eu briguei Com o outro dragão Algumas vezes Mas eu não vou colocar A batalha no vídeo Porque eu vou colocar Só quando a gente Conseguir ganhar ela Vou botar o fracasso Não tem graça Mesmo porque o fracasso Ia machucar o exército inteiro Então Obviamente que eu dei load Ali Para não perder muito tempo Percuprando o exército De novo Porque eu já parei Muito tempo Para tentar bater Naquele dragão Mas tranquilo Voltaremos A encontrar aquele dragão A batalha vai ficar Pausada ainda Para a gente Tentar lutar de novo Mas por enquanto Meu exército Não tem forças Para isso O dragão Começou a brigar Com a guarda negras Na garonja Aparentemente Começou a pegar Para caramba Corneta Estou até com medo De usar seu sopro Agora De verdade Você não está Parecendo que é Mais aliado não Vamos ver agora Foi melhor Foi melhor Que o último Foi horrível Tá bem que já A gente ferrou Os outros flangos Porque esse aqui Estava perdendo Para caramba Espero que agora Ganhe tesouro Porque eu preciso De tesouro Não de arminha Já tem arminha Mas essas batalhas De encontros Até aquelas Estão bem difíceis Esse exército Aqui é elite Dos elfos negros Se você ver Exército elite De elfos negros Dá para ganhar De boa Agora exército Full monstro É difícil Mesmo eu tendo Oito Unidades Não dá Para segurar Aqueles monstros Do dragão Ainda Preciso Demais Beleza Vamos pegar Aqui mais Experiência Para nossas Unidades Nossa O bagulho Estava aqui No negócio Do dragão Eu teleportei Tá Batedor Crassio Ele observa E aguarda Sempre alerta E pronto Para enfrentar Druk Que invada Sua terra natal O esconderijo Do bandido Continha uma grande Quantidade de tesouro E itens roubados Daquais dos quatro cantos Mas pegar Esses itens Não foi uma tarefa fácil Quando o líder bandido Liderou sua força Que lidera a força Viu você se aproximar E ele imediatamente Preparou sua horda De bandidos Para a batalha Depois de derrotar Os bandidos Você pegou Os saques Do seu esconderijo E fez um grande tesouro Pegou uns 3500 E pegou Esse via cristal Do moranion Poucos eram capazes De cruzar as brumas Como esse indivíduo Pois ele carregava Um via cristal Sintonizado com A grande pedra que vigia Localizado no coração Do reino Beleza Provador A menos que o veneno Seja de ação lenta A vida de seu cliente Será preservada Pelo sacrifício Da sua própria Segundo a vontade De Azúria Ok Esse nem é um pouco Extrema Mas tá bom Tá Vamos melhorar aqui De novo Nossos Piqueiros Vamos voltar Aqui pra nossa cidade Eu não sei por quanto tempo Fica a batalha lá Eu acho que não tem tempo Acho que fica lá pra 100 Batalha E vai vir o próximo dragão Aqui Então talvez eu possa usar O bônus do próximo dragão Pra enfrentar esse dragão Atual aqui Acho que seria uma boa Também Tá Vamos apertar aqui O toque de tesouro Agora Vamos pegar esse negócio aqui Arquivos O papel velhino Não contém São informações Ele é a chave do poder E aqui a gente mete Uma guarnição Seria bom Melhorar a fortuna Pra pegar aquele marco Level 3 O negócio tá difícil Como é pra ser A campanha dele A minha demora Pra tentar enfrentar esse dragão Fez eu perder Valiosos turnos iniciais Aqui pra destruir Os scavens Enquanto eles não estavam fortes Mas tudo bem Fazer o que Mas eu vou parar De brigar Com essas Negocios de bandido Que a gente pode focar Melhor na Na expansão Do meu aliado Porque eu preciso De um anão forte Pra brigar com tudo Que tá aqui do outro lado Por enquanto Não vamos preocupar Com Rebelião Que eu tenho guarnição É só na próxima Nível Que eu tenho Na guarnição Seria bom Ter um mago Pode ajudar Só tem arqueiro O problema Na guarnição Dos elfos É isso aqui Só tem arqueiro Na guarnição É bom Quando fica Só guarda marinha Guarda marinha Na próximo nível Que aí é bom Que aí o arqueiro Mas sabe lutar Também Normalmente Vou pegar o Mago de fogo De novo Porque é o que eu tava Antes Os orques Estão vivos ainda Porque a facção Tá ali em guerra Com o Snitch Resolve Eu não vou aceitar A Paxi Na agressão Vamos em marcha Mesmo Passei em marcha Passei em marcha Pelo ponto Ali de Encontro Tudo bem Não daria pra colocar Algum senhor Pra cuidar Ali Mas Minha renda Está extremamente Baixa Então não vou Arriscar Fazer isso Dependendo do tamanho Da guarnição Eu pilho Essa montanha Corcunda E mando Meu vassalo Vem aqui pegar Porque aí Eu não Não preciso nem Ocupar E ganho dinheiro Ainda extra Embora vai Ferrar um pouco Com ele Se eu pilhar Ali Combeteiros A cadência Das marchas Militares Consegue manter A ordem E disciplina Mesmo Nos momentos Mais desesperados E sangrentos Da batalha Homens Feras Ah que ótimo É realmente Tudo que eu precisava No momento Homens Feras Tá Coloca isso aqui Para melhorar A guarda marinha Que logo No momento Eu pretendo ter alguma Bom Vou ignorar As homensferas Por hora Tá Tem um exército Mais ou menos Full aqui Eles não tem Engenho do homologista Que é ótimo E o senhor Não é De Aquele que solta Relâmpago dimensional Então Deixa eu só Tirar a montaria Do Henrique Porque sim Você pode tirar Ele da montaria E afinal Ele teria para um cerco Então É muito melhor Henrique Você não causa medo Nem pavor Eu deveria ter O Katsumasa Para você No lugar Dessa poção Deixa ela aí Eu achei que era arma E quando você Tira ele do cavalo A lança dele Vira malabarda Então é bem legal Vamos salvar Vamos lá Esmagar uns ratinhos E dar a cidade Para o meu vassalo Para ele ficar forte Ok Cidade customizada Dos Skavens Vamos atacar Nessa parte Aqui mesmo Sem problema Só é um pouquinho Ruim aqui Do deploy Do lugar Que é meio bugado A câmera Caramba Mas enfim Vai dar certo Fica aqui Dragão Espera aqui Arqueiros Pode ficar aqui No meio da zona Vocês também Pretendem subir depois Enfim Como eu disse É uma zona Tem todos os espaços Mas eu não consigo Colocar uma unidade ali Tá E como eu disse A câmera Do nada Foi pro limbo Ali Tá Vem pra cá Vem aqui Aqui E aqui Vocês esperam o Henrique subir Nosso dragão Vem pra cá Nossa Uma cidade level 2 Você tá bem evoluído Com o relâmpago dimensional Você não acha? Que isso Bicho Bizarro Eu quero que eu Desce 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 Daí Por que Cidade level 2 Tá com o relâmpago Que que isso A minha meca Pai Tá muito estranha Acho que eu quebrei o jogo com tanto mod Tem que conquistar essa torre logo aqui porque não dá Pra ficar com esse relâmpago atirando a gente Vamos expulsar logo esses rados daqui Beleza, uma torre já é nossa Patrulheiros, vamos chegar aqui nessas ratalhadas Olha onde a câmera vai, que doideira Vamos evitar o lado esquerdo do mapa ali que a câmera tá tenso Pode ser que eles tenham aquela habilidade de explodir, mas se eles não usarem até agora eu acho que não tem Então se eles não tem a habilidade de explodir, significa que eles nem construíram a bagaça de guarnição Que dá essa habilidade Se eles não construíram nem isso, como é que eles tenham na pico-dimensional? Então o mistério só aumenta Vai sair de perto todos os caras, vai sair de perto que eu tô pedindo pra sair de perto que eu tô tomando relâmpago Gente, que ódio que esse jogo me dá às vezes, mas eu amo ele É um relancionamento abusivo Tá, vai lá quebrar o portão Tá, vai lá quebrar o portão Você nem vem com a Katoi aqui, meu querido Tá, acho que são os botões do Katoi 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 Não, não estamos Eu queria evitar a parte esquerda do mapa, eu acabei indo pra lá de novo Conseguimos subir uns ratos aqui mesmo com o Wing e o Dragão brigando com ele lá em cima e embaixo, ok. A gente quebra esse portão logo, por favor. Então não precisa quebrar mais que o portão é nosso, beleza. Aça, avança, em frente! Move! É só entrar, vamos! Spearman, marcha! Aça, em frente! Aça, em frente! Aça, em frente! Aça, em frente! Aça! Aça, em frente! Marqueiro tenta se posicionar aí! Eles vão ficar mandando a unidade aqui sem parar pra tentar bater na rede, então... Vamos ver se a labarra tem ação, porque aqui a cidade é mais fácil de dar zoom. Ah, fez uma piruleta com a alabarda aí. Girou na mão a alabarda, pô! Tudo bem que você deixou todos os ratos escapar aí, mas vamos fingir que ninguém viu essa parte, tá? Vamos lá. Então olha quem correu, a ilha de boa também, vamos avançar um pouco, arqueiros, arrumar uma formação aqui, cavalaria A minha fantasia está com um problema para subir, o portão está aberto, vamos usar a escada, agora estou a fim de usar a escada Vamos passar um monte de dragão aqui, ele está com pouca vida, ele tem muitos projetos ali, estou com medo dele morrer, morrer para esses ratinhos aqui ia ser uma vergonha Esse rato não morre não, acho que ele não morre, tem um número em mim no Warhammer que eu acho que é bem real, pelo que eu já tenho andado por vendo por um tempo Se você ser a comunidade que está fugindo, ninguém consegue bater ela, ela tem que começar a correr para você conseguir bater, é bizarro Se ela está parada sem conseguir se mexer, você não consegue dar dano nela Se vocês se espalharam muito ai, vai dar ruim Esquivar e Scravzeiro se matar Tem que trocar os 4 goleiros, é urgente, se eu quiser bater ela nos dragão Eles não são bons, são só bons contra infantaria, lá não tem nenhuma infantaria, é só monstro Vamos, Spearman, Asurian nos guia, nós nos avançamos para o reino Leões brancos da Crassia, vamos aqui para a linha de frente também Já assistiram demais a luta Vamos lá no sopro ai para eles terem certeza que eles vão correr mesmo, churrasquinho de rato Acho que eles ainda não estão muito convencidos não, continuando atrás Falta poucos ratinhos O cara é bom, o cara sopra corneta e fala ao mesmo tempo O cara sopra corneta e fala ao mesmo tempo Ainda não desistir esse aqui Ainda não desistir esse aqui Quinze vai meu filho, apple a cadeirinha logo Nada, nada Nada O arqueiro não se aproxima mais aí, ninguém é diferente, de novo Avança, não dá ali, não dá ali que ainda tem 1500 ratos para matar, elas vão correndo Eu não preciso disso, mas basicamente tem isso para matar Ainda bem que não tinha dinheiro de monologista, porque essa batalha já é um saco com ele Mesmo sendo os cavens ralé da ralé, a quantidade é preocupante, se você não tomar cuidado Mas é legal que você sai matando as centenas aqui sem nenhuma preocupação Deixa os quadros de dragônico pegar eles aí, vem você para cá dragão, precisa do seu sopro em área, seu último Chegando Vai aqui ó, perfeito, é só acertar o sopro bonitinho mano, tem muita esquiva em mundo aqui Só vai, manda Fornita Achei o monrado do nada ali Tá, vem para cá você agora, vamos funk ali também Vanillador está brigando com o Henrique ali, acho que ele consegue aguentar Embora você esteja perdendo limpo pela quantidade de unidades que você tem em volta O campeonato do nada ali é só ter que bater em você Vamos pegar o dragão em cima também juntos Agora correu Ufa Haja ratinhas Ok, vamos ocupar esse aqui Até meu vassal decidi vir aqui pegar a cidade e esse cara já está fora de novo Põe aqui o último ponto Aqui não tem marco nenhum, então sem problema, entrega sem nenhum problema Cadê? Helheim Montanha Corcunda É sua meu querido Faça bom uso E eu acabei de lembrar que eu falei Não, eu vou fazer o rito, eu vou fazer o rito para não tocar o dragão Eu acabei nem fazendo Mas de qualquer forma só ia dar o ataque de fogo nem ajudar muita coisa Só isso ai nem ajudar a gente a ganhar a batalha Mas tudo bem Tá, só tem agora um monte de lança prateada e eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior para o normal Mas tudo bem O importante é... O importante é que a gente está na merda Isso aqui é uma importância Acho que dá tempo de eu bater nos scaven aqui de cima e voltar para lá porque Se eu ignorar isso aqui, meu vassal vai perder a cidade É verdade Hum, algum exército à vista até então? Não né? Então eu vou gastar um dinheiro para colocar uma muralha ali Não queria né? Mas... Tá, vamos ali perto do monte prateado Lança prateada Tem um cidadão ali Tem um cidadão ali Também não é um engenheiro do monologista E esse cara vai muito declarar guerra no meu vassal a qualquer momento E ele vai perder a cidade porque ele não tem força para brigar com ele Ah, é tanta coisa acontecendo, socorro Assim as pessoas me convidam para jogar enquanto eu estou gravando Triste Sempre esqueci de ficar offline na Steam quando eu estou fazendo essas coisas Tá, uma rebelião de orcs que aparece ali embaixo O Warg tritura a cabeça É isso Só segura no saco aí, homem, espera Espera chegar Espera chegar que vai dar tudo certo Como estamos aqui? Eu decreci Darwin Vamos apagar uma bandeira Que bandeira? Flamla Lichetana A essência magia e a essência física Põe para os leões brancos da Krasse Vamos ocupar O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha sejam protegidos por um escudo arcano Sucesso Coloca agora Mestre das lâminas Tem um pacto com sua lâmina Ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero Pode voltar para o seu cavalo também, meu querido De boas De boas Bom, eu não vou nem colocar decreto aqui, pode ser qualquer um, porque depois eu vou passar meu vassalos Só não vou passar agora, porque esse cara vai atacar a cidade aqui nesse turno Porque ele está sem cidade Então, tem que esperar Inclusive eu já posso pegar meu mago Minha renda vai ficar negativa, pegando esse mago É por causa do saque desse cara aqui, né? Eu vou esperar, vai Se eu recrutar agora vai dar ruim Mais dois turnos, eu tenho um mural ali Está mais ou menos safe Já vou gastar um pouquinho aqui também para pegar a guarda-marinha depois Descer ali, batemos uma esfera agora E ir para cima do Snitch, provavelmente na próxima parte que eu vi Provavelmente já deve ter passado de uma hora Pelo que eu estou vendo aqui Esqueci de ligar o timer, eu estou olhando pelo gravador E o gravador já passou muito de uma hora Mas é por causa das minhas tentativas Na batalha do Zegagão Mais uma esfera chegar na minha província agora Seu prestígio cresce, meu senhor A notícia da sua conquista Entende muito e longe Seu poder de desenvolvimento É notado por até os mais distantes De kings e bestial lords Beleza, conselheiro Ocupe oito povoados Após a ruptura, muito caiu nas mãos do Druk E todo o resto foi dragado pelo oceano O que não pode ser salvo deve ser destruído E os inimigos de Ultron tem de ser caçados até os confins do mundo É, ou até o limite de movimento Que é o que eu vou fazer agora Prontos Agora vamos voltar lá Lâmina do Esgrimista Esse par enfeitiçado de lâminas Uma comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Mão de lança prateada Vamos passar para o Helheim Tá ai meu querido Faça o bom proveito Por que não posso fazer acordo comercial com você mesmo? Essa facção não participa do comércio E por que não? Vocês são anões O que é isso? Que preconceito com os meus anõezinhos Tá, isso aqui vai ajudar um pouco na minha renda Covas purificadas dos dragões Com os ritos corretos e as devidas onças As armaduras e tesouros antigos dos dragões tombados Podem ser preparados para a reutilização Vamos colocar aqui Já ajuda bastante a gente Poderia... Essa aqui é antifataria né Precisa de coisas antigrandes Isso aqui seria bom para derrubar os monstros Mas pela quantidade de dragões que tem que ir lá naquelas batalhas Não vai dar certo Isso é uma boa Nobre em si, eu acho que ele é antigrande Não tenho certeza Mas... Por enquanto vamos de renda Porque cavalaria já consegui pegar cavaleiro dracônico ali Não é tão bom Porque como eu disse Ele não é antifataria nem antigrande Só tem esse pequeno probleminha E também não é nem perfurante Então minha cavaleira é meio duvidosa de você usar ou não Eu uso porque eu gosto de exércitos temáticos Mas tem gente que não gosta de usar até mesmo porque... Até os leões brancos da craça mesmo Porque também eles não são... Nenhum nem outro Eles só tem status Não tem bônus quanto a um tipo específico Então não tem muito sentido você usar Mas eles são estilosos então eu uso Disciplina naval Tentem não sair do navio Essa é a primeira lição Isso é o que vai manter vocês vivos Em nome de Kaledor Enric Um poderoso mago Versado na ancestral escola desenvolvida pelo poderoso Kaledor Doma Dragões Juro lealdade a você Elfos com essa competência que se dedicaram totalmente ao estudo de magia superior Devem ser incorporados ao seu serviço Pois causam o pavor dos seus inimigos Então só errou uma coisa aí né meu querido Você me deu um mago da morte Do qual definitivamente eu não tenho nenhum interesse em usar No momento Então sinto muito aí meu querido Depois você volta qualquer coisa Talvez você não vai voltar na verdade Mas é que eu estou sofrendo um saco aqui e ali E eu não quero você Aí é uma esfera é o seguinte Sai da minha civilidade agora Qual a coisa vai ficar feia Vou pesquisar isso aqui para melhorar Reduzir a manutenção de algumas unidades aqui Ataca logo a rebelião Vai esperar o Snit chegar do lado com o exército cheio Para eu ter que lutar com dois exércitos ao mesmo tempo Aí vemos aí que o mod que eu configurei Está com uma pequena probleminha Porque eu deveria estar com a visão da minha proibência inteira E não estou Essa é uma ideia bem idiota que tiver aí No quesito de dificuldade do jogo Ah você está jogando muito difícil Então eu vou tirar a visão da sua campanha Isso não aumenta a dificuldade Isso aqui é É vantagem para a máquina Que não tem sentido Mas enfim Tá só matar Vai pegar a posição Tá Minha renda voltou Beleza, beleza Tá Estou vendo que tem um exército aqui Do infecticida Que provavelmente está indo para a cidade dos meus vassalos Talvez Aqui ele não vai vir porque tem guarnição Se eu rushar aqui por cima Eu vou demorar pouco para chegar Enfim Essa treta eu resolvo na próxima parte Se não eu vou ficar jogando para sempre Porque sabe como eu sou com o Rhammer Então só para lembrar de novo As lives agora acontecem na Twitch É twitch.tv Barra zangijão Igual o nome do meu de Kinectin Enfim qualquer coisa O nome do canal basicamente Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você não esteja inscrito E se quiser nomear qualquer uma unidade do exército Ou alguma unidade que ainda não tem Coloque aí embaixo nos comentários Um nome bem criativo Que por favor que faça sentido Com a facção que eu estou jogando Se quiser colocar uma piada ou outra Tudo bem Mas vamos tentar manter o mais fiel possível Ao Rhammer Para ficar legal Então vejo vocês na próxima parte Da campanha do Henrique Até a próxima Falou